Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo maravilhoso porque é um vídeo de um produto que pra mim, assim, vocês sabem que eu testo bastante produtos, né? Inclusive se vocês forem olhar no meu canal, tem bastante resenha de produtos bons pra pele, o meu foco bastante é skin care, tratamento e cuidado pra pele. É, recentemente, né, eu, nas minhas andanças, quem viu, acompanha meus status no YouTube, no Instagram, viu que eu andei dando umas andanças e descobri um produtinho, guardei a caixinha porque eu tenho o costume de comprar o produto e jogar a caixinha fora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse produto. Esse produto, em especial, ele me atende bastante. Deixa eu arrumar meu lasco, ele tá torto, aí, bonitinho. É, ele me atende bastante porque, primeiro, gente, primeiro porque eu tenho uma pele extremamente rosada. Minha pele é uma pele rosada, pode não aparecer, mas ela é uma pele mega rosada, mega sensível, tudo irrita, então, tipo assim, só de eu passar a mão, às vezes com força, com um pouquinho de pressão na pele, a pele já fica rosado. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas eu sou todo rosadinho. Isso é da minha pele. E esse produto, ele caiu, assim, como um, vamos falar assim, como um, andando nas minhas andanças, tava no shopping, de repente passei em frente a uma loja, que é uma marca que já me, é, como que eu posso dizer? Já ouvi falar, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha testado nada do produto deles. Aí a vendedora, por ser muito simpática, sabe que quando a pessoa, ela é simpática, a gente se devolve com simpatia também, né? É, convidou pra gente conhecer, inclusive ela chama Júlia, que ela é do shopping Guatemi Campinas. É, eu vou mostrar o produto pra vocês, olha que maravilha, gente, é da Simporganic, que é uma marca nova no mercado, eu posso falar nova sim, porque ela não é ainda tão conhecida no Brasil, né? Ela é uma marca, assim, mais dermatológica, então, assim, são produtos dermatológicos mesmo, tá, gente? Produtos, assim, que você vai falar assim, nossa, realmente vai ter um resultado na tua pele. Isso aqui, tipo, não é uma brincadeirinha, ah, naquele produtinho que você passou, só por passar pra ver se ia dar jeito. Não, realmente são produtos que funcionam na pele. Gente, para tudo pra esse vidro, olha isso aqui, olha isso. Gente, olha a riqueza da embalagem, eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista ao olho. Eu gosto muito de detalhar ao olho os produtos, tipo, a embalagem já me ganha atenção. Quando eu vejo um produto que tem uma embalagem, assim, bonita, vidro, olha só, todo metalizado, né? Já é um produto que me chama muita atenção, porque eu vejo que há uma preocupação já na embalagem, então, se imagina no produto. Bom, vou falar o que o produto diz, eu vou falar o que a marca fala, tá? Não sou de ficar inventando firulas, como eu sempre falei pra vocês. Tem pessoas que, ah, é, é, você, é, é, a gente tem que usar, eu uso, lembrando sempre que o meu canal é um canal onde eu faço o teste do produto por um tempo, então, assim, eu estou usando ele, não sei se vocês podem ver o vidro, o vidro já não tá tão cheinho, não, viu? Eu estou usando ele há mais de uma semana já. Então, assim, já é um produto que eu posso ver um resultado, principalmente, por ser uma marca que é profissional, uma marca de tratamento mesmo, tá? Vou falar pra vocês por que que eu, o intuito desse produto sobre mim, e por que, se eu concordo ou não com o que a marca diz, tá? Vamos lá. Ideal para reduzir a vermelhidão da pele e o desconforto facial, a solução poliglutâmico possui a sua fórmula 100% natural, vegana, ó os veganos aí, é, vegana, e limpa com um impacto positivo. Foi desenvolvida para diminuir a irritação nas regiões rosadas, avermelhadas, acalmar a pele, reduzir a reatividade causada por estímulos internos, quando fala em estímulos internos, dá-se a entender que são os vasos sanguíneos. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Ou agressões externas. A solução poliglutâmico é uma ótima opção para tratar as peles extremamente ensecadas, pois, além de acalmar a pele, ele promove uma hidratação intensa em 200%. Meu, eu vou falar pra vocês, assim, que daqui uns dias vocês vão ver marcas e marcas lançando isso daqui, é, como uma, como que eu posso dizer, uma inovação do ácido hialurônico. Como uma evolução, eu acho que isso aqui é uma evolução do ácido hialurônico. Pra quem conhece ácido hialurônico, já usou, eu acho que isso aqui é uma inovação do ácido hialurônico, tá? É, vamos lá. E promove uma hidratação intensa de 200% após 28 dias de uso. Ele também forma uma camada protetora e suave, deixa a superfície da pele mais elástica, macia e uniforme. A solução é resultado de união entre ativos naturais de alta performance e mecanismos de ação diferenciados que atuam de forma completa. O ácido poliglutânico, complexo botânico, enriquecido com zinco e piperonil, piperonil, piperonilglucose. Eu acho que é assim o nome do negócio. É novo, gente. É uns trava-língua, você sabe que tem produtos que são trava-língua. É um complexo de ativos inovadores capazes de acalmar a pele, clarear as regiões irritadas e com os vasos sanguíneos aparentes. Você viu naquela parte onde fala, vou botar aqui, sobre os estímulos internos, por isso que eu falei de vasos sanguíneos, porque deu-se a entender. Inclusive, a indicação do produto é para todos os tipos de pele, peles irritadas com vermelhidão acompanhada de ardência. O acabamento que ele deu sobre a pele é uma pele macia e uniforme. Vou fazer o uso dele agora. Gente, isso aqui é uma gotinha, tá? Pela madrugada. Não vai catar o dia inteiro e derramar na sua cara, não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Ó, aqui ó. Uma gotinha aqui. Eu gosto de ser generoso. Vamos passar duas? Ó, ele escorre fácil porque ele é um serum. Eu queria que... Eu acho que ainda não é possível, né? Mas quem sabe futuramente que o cheiro do produto pudesse passar pela telinha. Gente, o cheiro disso daqui é coisa de outro mundo. Assim, é um cheiro extremamente gostoso, maravilhoso. Ed, como que você usa esse produto? Gente, eu gosto de utilizar ele durante o dia. Por quê? Como vocês sabem, igual eu falei pra vocês, a minha pele é uma pele extremamente rosada, avermelhada. Às vezes até de eu ficar em um lugar muito quente, eu acabo ficando vermelho que nem um pimentão. Ui, caiu. Ai, gente, desperdi R$50 aqui na gota. Então, o que acontece? Eu gosto de utilizar ele durante o dia, tá? Inclusive, eu passo ele, espero a pele absorver, depois eu venho com o meu filtro solar por cima. O meu filtro solar que eu mais gosto, o meu filtro solar favorito, tá? E eu espalho muito bem o produto. Gente, ó, tá aqui. Vou colocar na caixinha de novo, porque eu vou virar deixar coisas nas caixinhas, prometo pra vocês. Tá? Na caixinha realmente fala, ó, aqui atrás, tá? Vou ler o que está escrito aqui pra vocês. Livre de ingredientes tóxicos, curts free, 100% natural, vegano e também carbono neutro. Tá? Gente, concordo com o que a marca diz? Super concordo. Primeiramente, porque eu queria que vocês pudessem tocar na minha pele de imediato, já pra sentir a maciez dessa pele. Olha isso. O viço. E eu tô falando o viço, gente, não é de grude não, tá? É viço mesmo, o viço de hidratação. Não tô falando o viço de grude. Não confundam produtos grudentos com produtos hidratantes. Produtos hidratantes são aqueles que ele faz, que ele retém a umidade da tua pele. Ele faz com que a umidade da tua pele permaneça por mais tempo. Produtos com óleo, com coisas, esses que são grudentes, que você passa a vir uma cola na pele. Então, não confunda um produto que ele é hidratante com um produto grudento. Se você usou algum produto e ficou com aquela constação pegajosa na sua pele, obviamente porque o produto era um produto grudento. E tinha óleo e vá lá saber o que tinha dentro desse produto, tá? Concordo com o que a marca diz? Super concordo. Super, super. Inclusive, eu vejo a diferença, tá? Todos os dias que eu estou usando. Principalmente na vermelhidão da minha pele. Eu percebo que ela fica... Como que assim? Eu tô com uma semana que eu tô usando o produto. Eu já percebi que ela ficou... Quando eu fico exposto ao sol, a pele fica com aquele aspecto avermelhado, porque eu tenho rosácea. Mas não tanto quanto ficava antes. Isso com apenas uma semana de uso. Então, eu falo assim. Eu acredito, gente, que mais pra frente isso daqui vai ser a substituição do ácido hialurônico, que a gente tá acostumado. Porque além da super hidratação, ele contém esse benefício. Se você tem uma pele extremamente irritada, uma pele que é extremamente vermelha, não pode encostar que já fica vermelho. Se vai pra praia, vira um camarão, eu acredito que seja um produto desenvolvido pra você, tá? Tá aqui minha recomendação. Vou continuar fazendo uso, viu? Até acabar todo o produto. E quando acabar, eu vou voltar de novo e falar aqui, ó. Usei. Lembrando, gente, todos os produtos que eu faço teste, eu sempre uso todo até o final, tá? Eu não sou de, ah, tipo, ah, usei 15 dias, não uso mais. Não. Eu uso todos, ó. Lembram do Menoderme, da Paiô? Olha lá. Acabou, ó. Só tem uma raspinha lá no fundo. Então, assim, eu sou produtos que... É produtos que eu utilizo, que realmente eu faço teste pra ver se o produto funciona. Então, assim, em uma semana de uso, eu posso afirmar pra você claramente. Realmente, se tu tem pele irritada, se você tem uma pele que é extremamente sensível, se você tem uma pele que sofre ardência, aquela pele, sabe, que fica vermelha, fica ardida, porque eu tenho rosácea, minha pele, por ser muito vermelha, e eu sei como que é isso. E é horrível, e chato, porque você tá num lugar, todo mundo fica te olhando, né? Tipo, nossa, olha lá o cara de pimentão. Então, é complicado o negócio desse. Então, tá aqui um produto que eu vou falar pra vocês. Vale cada centavinho que se paga, tá? Vale cada centavinho. E, gente, sem... Eu vou falar pra vocês, sem mentira. Isso daqui eu acho que vai render muito. Porque é pouco. É pouco que se passa. Não precisa catar o vidro inteiro e derramar no rosto. É pouco. Você coloca de uma... Tipo assim, se você tem um rosto um pouquinho maior ou um pouquinho menor, tem que ter um rostinho mais veninho. É uma gotinha. Se tem uns... Ah, preciso de um pouquinho mais. Duas gotinhas. Então, isso aqui é um produto que rende, tá? Eu sempre falo isso. Que produtos dermatológicos, produtos que funcionam, são produtos que rendem. São caros? São caros. Mas são produtos que você vai ter um resultado que você espera, tá? E eu vim trazer esse produto porque eu sei que pele é com rosada, pele que tem rosácea, pele vermelha, é muito difícil você encontrar um produto. Você encontra produtos neutralizantes com pigmentos verdes, você encontra produtos que tenham primers com os pigmentos verdes, que o pigmento verde ele neutraliza um pouco da rosácea, mas ele não vai dar aquela solução para a rosácea. E realmente, esse produto é um produto a qual ele dá aquela solução mesmo para a rosácea. Tipo, você vê o uso contínuo do produto. E fora que a hidratação que você deixa na sua pele, meu amigo, você passou isso aqui de manhã, passou seu filtro solar, sai lindo e pleno na rua, que todo mundo vai admirar a tua pele. Então, já falando sobre o produto... E tem mais, igual eu sempre falo, não gosto de edições, não gosto de ficar editando vídeo, eu gosto de mostrar a realidade. Se for dar ruim, vai dar ruim aqui, vai dar ruim na frente da câmera, para que todos vejam. Se for bom, também falo, é bom, é top. Então, resumindo, é um produto que vale muito a pena. Se você tem rosácea, se você tem uma pele extremamente irritada, se a tua pele é uma pele vermelha, ó, tá aqui, um potente tratamento para isso. Ed, posso associar esse produto a outros tratamentos, tipo, ah, eu uso algum creme anti-rugas? Pode, você pode fazer como eu, eu uso ele pela manhã e à noite eu uso o meu tratamento para pele anti-rugas. Não tem problema nenhum, tá? Ele não tem problema nenhum. Você pode usar ele pela manhã. Inclusive, quem tem pele vermelha, você sabe que é durante o dia que o vermelhidão fica mais nítido, porque de noite você está dormindo, ninguém está te vendo. Ou seja, resumindo, né? Ah, lembrando, a marca fala que pode usar durante o dia e durante a noite. Eu, por opção, gosto de usar mais durante o dia, por ser sérum, mais leve, não fica muito pesado sobre a pele, a gente que trabalha, sol quente, então acaba, né? Às vezes você está no sol, você está na rua, você tem que estar, é metrô, é ônibus, é tudo quanto é coisa que às vezes você pega. Então, acaba ficando, deixando a gente com a pele um pouco mais irritada. Então, eu prefiro usar ele durante o dia, mas isso é preferência minha, tá? Se você quiser usar durante o dia, durante a noite, pode também, tá? Ah, o que você usa durante a noite? Eu, durante a noite, estou usando o meu da Creme. Lembra? Quem assiste o meu canal vai ver que eu tenho uma resenha dele. Esse é que eu uso durante a noite. E durante o dia, eu estou usando agora, né? Esse da Simple Organic, que é maravilhoso, maravilhoso. Então, vale a pena ter, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um produto novo, de uma marca nova, que está chegando no país, né? No Brasil. Então, assim, eu já vi muitas, algumas, nas lojas que eu faço, eu já vi clientes atrás dessa marca. Aí foi aonde que me interessou. Porque eu falei, nossa, né? Dermatologista indicando, porque, normalmente, ele sempre endia com os La Roche-Posay, os Vichy da vida. Então, eu falei assim, nossa, uma marca nova? Vamos pesquisar, vamos testar, vamos ver se é bom. E eu fui, conversei muito com a vendedora, muito simpática, inclusive, viu? Parabéns à Júlia, tá? Do Shopping Guatemi de Campinas, da loja, loja física deles mesmo. Parabéns a ela por ter me indicado um produto que foi, assim, exclusivo para o meu tom de pele. E foi tentar descobrir como que era a minha pele. Então, eu acho que isso faz muito... É muito bom da parte do atendimento quando você recebe um atendimento assim. Tá bom? Gente, um beijão para vocês enorme no coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí com os seus amigos. Se você conhece alguém que tem a pele rosada, que tem aquela pele vermelha, né? Que quer um produto para ajudar a acalmar. Lembrando que isso aqui é um investimento para a sua pele, é um tratamento. Então, vale muito a pena. Tá bom? Um beijo no coração enorme. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.